Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à sétima aula do curso. O nome do contexto de hoje é Amor e Amizade. Vamos à primeira sentença. A sentença significa, eu tenho um filho. Leiam comigo. A única novidade aqui é o GE em quarto tom, G. G é um classificador de contagem para a pessoa. O que são os classificadores de contagem? Sempre que expressamos a quantidade de alguma coisa, precisamos colocar o classificador entre o numeral e o substantivo que está sendo contado. No caso, estamos dizendo um filho. Não posso falar apenas I, R, Z. Eu preciso do classificador no meio, então fica I, G, R, Z. Vamos ler de novo. Woyou, I, G, R, Z. Woyou, I, G, R, Z. Um último detalhe. Como se diz o número 1 em chinês? YI, primeiro tom. I. E por que é que na sentença ele está em segundo tom? Dependendo do tom da sílaba seguinte ao I, o tom dele muda. No caso, a sílaba seguinte é o G, quarto tom. Então, o I fica em segundo tom. Então, lemos I, G. I, G. Se não fizermos essa mudança de tom, não tem problema. Os chineses vão entender do mesmo jeito. Mas o correto é mudar. Muito bem, vamos aos caracteres. O carácter do G representava um bambu. Para mim, ele parece uma setinha apontando para cima. Agora, ele é apenas um classificador de contagem para pessoas e substantivos sem classificador específico. Mas isso é conversa para outra aula. Vamos ler os caracteres. A próxima frase é praticamente igual à primeira. Então, vamos direto para os caracteres com o pinguim. Esse pinguim é colher de chá, pois esses caracteres já apareceram em aulas passadas. A frase significa Ela tem uma filha. Leiam comigo. Vamos para a próxima sentença, que aí vai ter coisa nova. A primeira palavra já está nos caracteres. A gente já conhece. A próxima palavra é o verbo ser. Leiam comigo. Lembrando que o sh, a gente puxa a língua um pouquinho para trás. Outro detalhe é que nesses fonemas em que a língua fica retraída, se a vogal for o i, quando pronunciamos, não tem som de vogal. Até porque é impossível pronunciar a vogal i de forma clara com a língua puxada para trás. O som fica e isso ajuda a gente a analisar a própria pronúncia. Se você estiver pronunciando igual a um x de xícara, é sinal que a língua não está para trás o suficiente. Então, mais uma vez. Muito bem. A última palavra significa amigo. Lembrem que o P de pato é aspirado. O ar raspa no céu da boca como quando pronunciamos o H do inglês de hot, ou então um R de rato de forma suave. Rato. Rato. Então, vamos lá. PENHYOU PENHYOU A frase significa eles são amigos. Vamos ler. TAMEN SHI PENHYOU TAMEN SHI PENHYOU Vamos começar pelos caracteres da palavra PENHYOU que são bem fáceis. O carácter PENH significa amigo e é formado por duas luas, componente que já vimos na aula passada. As duas luas são amiguinhas. Que meigo. Muito bem. Já o carácter YOU comparem com o YOU do verbo ter. Na aula passada, eu disse que o verbo ter, YOU, é formado por uma mão segurando uma carne. E no YOU, da palavra PENHYOU, em cima, são os mesmos dois traços cruzados que aparecem no YOU de ter. Comparem. E embaixo, ao invés da carne, o que que tem? A mãozinha que vira e mexe aparece desde a lição 3. Duas mãos. Uma mão segurando a outra. Por isso, esse carácter significa amizade. Ótimo. Agora só falta o verbo ser. SHI. Vejam. A parte de cima do SHI, nós já vimos na aula passada. É o componente de SOL. Mas reparem que tem um traço horizontal comprido embaixo do SOL, formando esta representação. O SOL com uma linha embaixo representa o horizonte. Podem tomar nota, porque ele vai aparecer mais uma vez ainda hoje. E no verbo ser, embaixo do horizonte, o que que tem lá? É o componente fonético do carácter. O som desse componente é ZHI, parecido com o SHI. Por isso, o som do verbo ser é SHI. Na aula que vem, esse elemento fonético vai aparecer de novo. Aí a gente fala mais dele. Vamos ler os caracteres. TAMEN SHI PENHYO. TAMEN SHI PENHYO. Agora, a última frase. A primeira palavra, antes da vírgula, significa MAS. Leiam. TAN SHI. TAN SHI. Seguindo, temos. VO ARDZE. MEU FILHO. AI. VERBO AMAR. TÁ NŪ AR. A FILHA DELA. Então, ficou. MAS. MEU FILHO. AMA. A FILHA DELA. Vamos ler tudo. TAN SHI. WÔ ARDZE. AI. TA NŪ AR. DAN SHI. WÔ ARDZE. AI. TA NŪ AR. JÁ CONHECEMOS A MAIORIA DOS CARACTERES DAI. VEJAM SÓ. MOLEZA. REPAREM, INCLUSIVE, QUE A SEGUNDA SÍLABA DA PALAVRA MAS É O CARACTER DO VERBO SER, SHI, QUE A GENTE VIU AGORA HÁ POUCO. E O TAN? VEJAM. QUAIS OS COMPONENTES DO TAN? DO LADO ESQUERDO, UM COMPONENTE DE SIGNIFICADO DE PESSOA, QUE EU ESPERO QUE VOCÊS JÁ ESTEJAM CARECAS DE VER. E DO LADO DIREITO, COMO COMPONENTE FONÉTICO, TEM O HORIZONTE, QUE A GENTE VIU AGORA HÁ POUCO, QUANDO ELE APARECEU NA PARTE DE CIMA DO VERBO SER, SHI. COMPAREM. ÓTIMO. SÓ FALTA O AMOR. PRIMEIRO, PRA LEMBRAR DA PRONÚNCIA DO AMOR, É SÓ LEMBRAR QUE AMOR É SOFRIMENTO. QUANDO A GENTE SENTE DOR E GRITA AI, A GENTE TÁ FALANDO AMOR EM CHINÊS. ATÉ O TOM É IGUAL. AI. E O CARACTER? AMOR É UM NEGÓCIO COMPLICADO, E O CARACTER TAMBÉM. VAMOS DE BAIXO PRA CIMA. EMBAIXO TEM O QUE? O CARACTER DE AMIZADE. AMIZADE, YOW, QUE APARECEU NA PALAVRA PANG YOW. VEJAM LÁ. PORQUE QUE ELE TÁ LÁ? UMA VEZ, NUMA NOVELA CHINESA, EU VI UM PAI ENSINANDO ESSE CARACTER PARA FILHINHA DELE. E ELE DISSE QUE O YOW, DE AMIZADE, TÁ EMBAIXO DO AI, DE AMOR, PORQUE A AMIZADE É A BASE DO AMOR. LEGAL, MAS DÁ PARA A GENTE VIAJAR UM POUCO MAIS DO QUE ISSO. EM CIMA DO YOW, DE AMIZADE, BEM NO MEIO DO CARACTER, TEM UM TRAÇO HORIZONTAL COMPRIDO, DOBRADO NAS PONTAS, NÃO TEM? HUM, PARECE UMA BARREIRA PROTEGENDO A AMIZADE DE ALGUMA COISA. PROTEGENDO DO QUE? A PARTE DE CIMA DO CARACTER, ESSA AQUI, APARECE EM OUTROS CARACTERES, COMO AINDA MAIS UMA REPRESENTAÇÃO DE MÃO. AH, AGORA FAZ SENTIDO. O CARA AMA A AMIGA DELE, MAS SE ELE FIZER ALGUMA COISA, ESTRAGA A AMIZADE. E AI ESTÁ O CARACTER DO AMOR. A MÃO BOBA EM CIMA, A AMIZADE EMBAIXO E UMA BARREIRA NO MEIO PARA NÃO MISTURAR AS COISAS. BELEZA? Atenção, isso é tudo invenção minha para a gente memorizar melhor o carácter quando as partes e os componentes dele não fazem muito sentido. Não vão apontar para alguém que fez tatuagem do carácter de amor na perna e falar, ah, olha lá, mão boba querendo estragar a amizade. Se bem que seria engraçado. Vamos ler os caracteres. TEN SHI E agora, a lição inteira, que foi a mais comprida até agora. WAUU IKE ARZI TÁ EU IKE NÜAR TÁ MÊN SHI PEN YOU TÁN SHI WÒ ARZI AI TÁ NÜAR E, por fim, fica uma lição de casa aí na tela. Até hoje, ninguém escreveu a lição de casa nos comentários. Então, eu sei que tem gente assistindo, mas não sei se tem gente aprendendo, o que é muito diferente. Vamos ver se dessa vez aparece alguma lição de casa feita. Um abraço e até a próxima!